Olá, o ministro Aloysio Mercadante assumiu o Ministério da Educação no lugar de Renato Janine Ribeiro. Mercadante estava no comando da Casa Civil e agora volta a assumir o MEC. A cerimônia de transmissão de cargo foi realizada no Ministério. Vamos acompanhar. Iniciando a solenidade de transmissão do cargo de Ministro de Estado da Educação, convidamos para fazer uso da palavra o ministro Renato Janine Ribeiro. Boa tarde a todos. Caro Aloysio Mercadante, do Ministro da Educação, empresário João Brante, representando o Ministro da Cultura, caro Armando Monteiro, Ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, Henrique Paim, ex-ministro da Educação, Luiz Cláudio Costa, secretário executivo, caro Luciano Munhoz, representante da Unesco no Brasil, Edivão Alencar, presidente do FNDE, Carlos Nobre, presidente da Capes, Chico Soares, presidente do Inep, Nilton Lima, presidente da EBSER, Gilberto Gonçalves Garcia, presidente do CNE, Jesualdo Farias, secretário da SESU, Marcelo Férez, secretário de Educação Profissional, Marta Abramo, secretária de Regulação e Supervisão de Educação do MEC, Manuel Palacios, secretário de Educação Básica, Paulo Gabriel Nassif, secretário de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, sempre tropeço nesse nome, Binho Marques, secretário de Articulação de Sistemas de Ensino, caro Eduardo Deschamps, presidente do Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, caro Alessio Costa Lima, presidente da Undime, prezada Maria Lúcia Néder, dirigente e presidente da Andifes, caro Belchior de Oliveira Rocha, presidente do CONIF, secretários estaduais e municipais de Educação, Carina Vitral, presidente da UNE, meus assessores especiais, Helena Sinja, Alexei Magnavita, Márcio Meira, Suzana Vasconcelos, prezados parlamentares aqui presentes, eu saúdo em especial as senadoras Ana Amélia e Fátima Bezerra, a deputada professora Dorinha, que estou vendo, reitores, comunidade acadêmica, dirigentes do MEC, familiares, senhoras e senhores. Eu agradeço à presidenta da República, Dilma Vanna Rousseff, a confiança que depositou em mim ao convidar-me para dirigir este ministério, que é um dos mais importantes do Brasil, que nasceu de uma revolução, revolução de 1930, e, 15 dias depois, o cria, casado com o ministério que hoje chamamos da saúde e que é o mais apto para promover as revoluções que hoje necessitamos na sociedade. Agradeço, em especial, o fato de poder participar, poder ter participado de um governo que, numa sequência histórica que vem desde 2003, promoveu uma das ações éticas mais importantes que teríamos a ter, que é o ataque resoluto à miséria, o ataque resoluto à exclusão social, algo que esperamos não tenha retorno e que se prolongue até que termine por completo. Nunca canso de lembrar que eram 12% dos meninos de 12, 14 anos que eram excluídos sociais, melhor dizendo que viviam na miséria, muito pior do que excluídos sociais, ao começar o primeiro governo Lula, que, ao começar o Brasil sem miséria, da presidenta Dilma, eles tinham caído sensivelmente, mas foi este programa da presidenta Dilma e da ministra Tereza Campelo que reduziu a cerca de 1% essa miséria, que afetava antes 12% das crianças em passagem para a adolescência. O MEC sempre colaborou com isto, e acho que um dos títulos de honra do Ministério é este, o de contribuir para essa grande necessidade ética, e voltarei à ética no final. Agradeço, sobretudo, ao corpo do MEC, que não faltou esses seis meses que ocupei a pasta, no apoio eficiente ao que procuramos realizar, isto numa situação econômica crítica e que implicou sacrifícios para todos nós. Faço um rápido balanço agora do que foi efetuado e planejado. A prioridade no Brasil tem de ser a educação básica. Não podemos continuar com dezenas de milhões de brasileiros a quem faltam oportunidades de se realizar plenamente como pessoas, como profissionais, como cidadãos, que é o que preceitua a Constituição Federal ao falar da educação. Igualdade de oportunidade. Este é o tema que mais ouvi da presidenta estes meses e que resume o que nas sociedades mais avançadas, mais envolvidas foi conquistado. Que o ponto de partida de todos seja equivalente. Que ninguém seja beneficiado pelo CEP de seu nascimento, que ninguém seja prejudicado, severamente prejudicado até, por ter nascido numa família pobre ou sem acesso. Não conseguimos ainda tudo isto. Mas este é o tema que tem sido o mote que eu mais escutei da presidenta e que eu acho que tem que ser algo que o Brasil garanta para, pelo menos, chegar ao ponto em que as democracias liberais do hemisfério norte conquistaram já faz algum tempo. Os programas sociais são decisivos para reduzir as distâncias iníquas que foram cuidadosamente construídas ao longo de séculos em nossa sociedade. Mas é a educação que vai consolidar esta igualdade no ponto de partida. É espantoso que essa ideia básica que pouquíssimos contestam na Europa Ocidental ou na América do Norte aqui seja bandeira da esquerda e sofra tanta oposição no dia a dia por parte dos meios conservadores. Pois se trata, repito, de algo básico na vida democrática. Também é espantoso que, excluindo dois terços ou três quartos da população nossa dessa realização plena como pessoas, profissionais e cidadãos, tenhamos conseguido tanto quanto conseguimos. O Brasil é um país que tem tanto de que se orgulhar. E quanto não produzirá, quanto não criará quando estiver operando a pleno vapor, quando todos nós tivermos todas as oportunidades na cultura, na ciência, na produção, em tudo que é criação. Esse é o desafio que temos. Juscelino Kubitschek pretendeu fazer 50 anos em cinco industrializando o país. estamos, desde o começo do milênio, pretendendo fazer 500 anos em 10 ou 20, criando uma igualdade de chances para todos. É a educação básica que pode deslanchar esse processo de igualdade cidadã. Num quadro de forte restrição orçamentária, trabalhamos na concepção de novos projetos, no seu aprimoramento, dado que não podíamos investir novos dinheiros, o que muito lamentei, mas, afinal de contas, é a realidade presente. Não adianta apenas reclamar. O gestor público tem de agir com os meios que lhe são disponíveis. Um deles foi a Base Nacional Comum Curricular. Publicamos um documento elaborado pela equipe do secretário Palácios, que não é a posição oficial do MEC, é um documento independente por nós solicitado e que requer muito debate. Aliás, por isso mesmo, chamamos especialistas durante a minha gestão, alguns dos melhores matemáticos, os melhores historiadores do Brasil, por exemplo, para garantir uma base de matemática e de história que permita o conhecimento e o raciocínio críticos, mas sem jamais descambar para a ideologia. A Base Comum deve trazer dois produtos importantes. O primeiro é uma formação de professores da educação básica com didáticas específicas e com convênios das faculdades de pedagogia, com escolas públicas da região, de modo que seja um trabalho intenso de conhecimento e aprimoramento dessas escolas. E formação diversificada de professores para a escola infantil, a começar pela creche, depois para a alfabetização, que é muito difícil, depois dos demais anos da educação fundamental 2 e ensino médio. E deve também proporcionar um novo material didático. Como vai ser esse novo material didático, podemos imaginar, mas certamente ele terá elementos áudios, elementos visuais, elementos audiovisuais, e ele poderá ser extremamente enriquecedor para as nossas crianças e adolescentes. Também deslanchamos pela SEB um processo de formação de diretores das escolas básicas, a ser iniciado nas próximas semanas, em continuidade a uma ideia do ministro Cid Gomes. E começamos o debate sobre a meta 19 do Plano Nacional de Educação, com o secretário Binho Marques, da SASE, que é a meta que define a gestão democrática das escolas públicas. Entendemos que o caráter democrático da escola, como, por sinal, o da universidade, consiste, antes de mais nada, em que o aluno ou o estudante aprenda. Todo o restante, escolha de órgãos, colegiados e reitores, só faz sentido se contribuir para o aprendizado, e, no caso do ensino técnico e superior, para o desenvolvimento econômico e social da região. Estas têm que ser prioridades muito claras no ministério para que ele faça a JUS, a seu belo nome, da educação. Nós, no espírito de conseguir mais com menos recursos, revimos o FIES. Destacamos os melhores cursos, os mais focados nas prioridades nacionais, que são a saúde, as engenharias e a formação de professores para a escola básica e os que desenvolverão as regiões menos desenvolvidas do país. Três prioridades que permitiram melhorar muito o resultado dos financiamentos aprovados na segunda edição de 2015. Com isso, conseguimos mais com menos. Financiamos mais cursos de nota 5 com menos vagas do que tínhamos conseguido no passado. E só para tomar uma área, a de direito, conseguimos que metade, repito, metade das vagas financiadas fossem cursos de nota 5. Provamos que a gestão ajuda a qualidade. O Plano Nacional de Educação foi aprovado pelo Congresso há pouco mais de um ano e ele constitui uma linha de rota extremamente importante em que pesem as dificuldades econômicas que acabarão sendo superadas. Mas quero destacar aqui sua meta 7, não tão comentada, mas, a meu ver, a mais importante. É a meta que propõe um avanço na qualidade do ensino. É a meta que propõe que avancemos no PISA. Na verdade, o que devemos fazer na educação neste momento é melhorar sua qualidade sem depender tanto de um dinheiro novo que nos próximos tempos será difícil de obter. Muitas metas do PNE dependem de recursos financeiros. O Brasil está em dificuldades econômicas. A educação inevitavelmente precisará de mais dinheiro. O que fazer? Insistir em dois pontos. Primeiro, melhorar os programas existentes. Mostrar que numa área que lida com inteligência, o dinheiro não é tudo. Mostrar que inteligência não se contingencia. Segundo, entregar resultados. Provar à sociedade que podemos fazer mais, mais. Provar à sociedade, como disse a presidenta Dilma, na segunda-feira, na posse dos novos ministros, que poderemos fazer mais com menos. E teremos de fazer isso. Provar à sociedade que a educação merece, sim, mais recursos, mas isso porque saberá utilizá-los bem. Os 10% do PIB que o PNE planeja para 2024 não serão fáceis de obter, mas um dia serão necessários. Mas também não precisaremos desses 10% para sempre. A OCDE faz coisas muito boas com menos de 6%. precisaremos dos 10% para grandes investimentos em estruturas físicas e profissionais que depois poderão ser mantidas a menor custo. Mas educadoras e educadores, antes de ter esses valores, precisaremos mostrar que saberemos utilizá-los com critério. Precisamos conferir maior relevo à educação técnica e profissional. Grande satisfação para mim foi o sucesso do Brasil na WorldSkills, o campeonato mundial dessa modalidade de educação, graças ao Pronatec, que financiou e articulou muito do que se fez e também ao Senai, a quem agradeço pela concepção e execução do que foi realizado no Brasil. Mas não podemos ficar em apenas 10% da nossa juventude no ensino técnico. Sobretudo, é preciso comprometer mais e mais os institutos federais em sua missão de desenvolver a ligação da técnica, da tecnologia e do desenvolvimento econômico e social do país. O ensino superior requer a revisão. Três cursos, Direito, Administração e Pedagogia, respondem por parte significativa da matrícula no ensino superior, mas, infelizmente, a grande maioria dos alunos neles formados não se profissionaliza na respectiva área. É preciso rever esse quadro. Novas formas de ensino superior também precisam ser pensadas. Não podemos continuar ensinando como se ensinava décadas atrás. Finalmente, falarei da iniciativa ética, que foi um projeto com o qual entrei, que foi desenvolvido em formas de esboço e para o qual a presidenta Dilma pediu, ao despedir-se de mim, especial atenção e que contribuíssemos, pelo menos, para a conclusão dele. É um trabalho no qual o assessor Alexei Dossos Magnavita particularmente se empenhou. Temos, por enquanto, vários produtos já para serem colocados, que vou passar ao ministro Luiz Mercadante, o material para crianças contra a corrupção, feito por Maurício de Souza, um material sobre, contra o plágio, esclarecendo o plágio, que está preparado também, o curso de ética que o SESI e a Unesco patrocinaram, que está sendo executado na escola de já uma pessoa em Salvador, e muito mais haverá, que eu recomendo ao ministro Mercadante que dê continuidade. Penso que esses são alguns pontos que, enfim, resumem um pouco o que foi feito e, sobretudo, o que foi planejado. Eu desejo muito sucesso ao ministro Luizio Mercadante, que traz para cá a sua capacidade de gestor, o seu histórico militante dentro do Partido dos Trabalhadores, sua atuação dentro do governo, especialmente na Casa Civil e as expectativas de todos nós em que a educação brasileira dê realmente o salto que ela precisa dar. Parabéns, Aluísio. Neste momento, o ministro Renato e Janine Ribeiro fazem a entrega do PIN do Ministério da Educação ao ministro Aloísio Mercadante. simbolizando a transmissão do cargo de ministro de Estado da Educação. Passamos a... Passamos a leitura do currículo. Graduado em Economia pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Ciências Econômicas e doutorado em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Professor licenciado de Economia pela Pontífice da Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Estadual de Campinas. Foi deputado federal por dois mandatos e senador da República por São Paulo. No Senado Federal, exerceu as funções de líder do governo, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, líder da bancada do PT, do Bloco de Apoio ao Governo e presidente do Parlamento Mercosul. Além disso, foi ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro de Estado da Educação, ministro de Estado chefe da Casa Civil da Presidência da República. Dentre as obras publicadas, destacam-se Brasil, de Lula a Dilma, Brasil, a Construção Retomada, Observatório, coletânea de artigos sobre a evolução do Brasil nos últimos anos, Brasil, primeiro tempo, análise comparativa do governo Lula, o Brasil pós-real, a política econômica em debate. Senhoras e senhores, o pronunciamento do senhor ministro de Estado da Educação, Aloísio Mercadante. Boa tarde a todos, a todas. Queria, inicialmente, saudar esse filósofo intelectual de grande espírito público, amigo, parceiro, e Renato Janine Ribeiro, agora ex-ministro da Educação, e dizer, eu já fiz esse convite pessoalmente, agora faço publicamente, que a iniciativa ética vai continuar na nossa gestão, e eu gostaria que fora do MEC, você continuasse coordenando esse projeto, que eu acho que é de grande verdadura, e há uma grande expectativa do país, um dos grandes desafios é nós avançarmos numa educação comprometida com a ética. Então, eu queria que você assumisse esse compromisso, eu sei que você fará com muito carinho. Saudar Henrique Paim, também ex-ministro da Educação, que ficou dez anos aqui trabalhando intensamente, fez uma grande gestão, era nosso secretário executivo na minha primeira gestão. Saudar meu companheiro de Ministério, Armando Monteiro, senador e ministro de Estado do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, saudar também meu companheiro Gilberto Oc, ministro de Estado da Integração Nacional, agradecer a presença, saudar o João Brante, que aqui representa o Juca Ferreira, ministro de Estado Interino da Cultura, obrigado, João, Saudar o Raimundo Lira, destacado senador da Paraíba, senadora Ana Mélia, senadora do Rio Grande do Sul, saudar Fátima Bezerra, senadora do PT e vice-presidente da Comissão de Educação do Senado, sempre muito atento a todos os temas da educação, deputado federal Alex Canziani, o deputado federal Rafael Mota, do próprio Rio Grande do Norte, deputado federal Leonardo Monteiro, de Minas Gerais, do PT, o Léo Brito, também PT do Acre, o Reginaldo Lopes, deputado federal do PT de Minas Gerais, Sibá Machado, líder do PT na Câmara, deputado Silvio Costa, vice-líder do governo do PSC de Pernambuco, deputado Bongás, deputado federal do PT do Rio Grande do Sul, deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, Agnaldo Ribeiro, ex-ministro das cidades, ex-líder do PP da Paraíba, grande parceiro, deputado Bacelar, deputado federal do PTN da Bahia, deputado Zé Rocha, do PR da Bahia, obrigado, Zé Rocha, Valdir Pereiro, deputado federal do PT da Bahia, Givaldo Vieira, deputado federal e membro da Comissão de Educação, a deputada Anne Perugini, do PT do meu Estado de São Paulo, a deputada Dorinha Seabra, que aqui representa a Comissão de Educação da Câmara, vocês viram que já deu o quórum, está melhor que o plenário lá, deputado Elton Freitas, presidente da Comissão de Defesa e Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado meu companheiro amigo Alindo Chinaga, deputado federal, ex-presidente da Câmara, ex-líder do governo, deputado Arno Bezerra, deputado federal do PTB do Ceará, deputado Ságuas Moraes, também do PT, deputado Aluísio Mendes, meu companheiro do PRB do Maranhão, enfim, são os deputados que eu tenho, se esquecer alguém, sinta-se saudado. E obrigado pela presença. Queria agora saudar Luiz Cláudio Costa, que já era presidente do INEP, junto nós trabalhamos aí o Enem, que quando eu entrei aqui era um imenso desafio entregar o Enem sem problemas, um grande gestor, ex-reitor, e agora secretário executivo, já foi ministro interino, e tem um papel decisivo aqui na nossa gestão, agradecer a presença e a dedicação à educação. Francisco Soares, presidente do INEP, e um grande pesquisador da educação, Edilvan Alencar, presidente do FNDE, Carlos Nobre, companheiro que eu trouxe para o governo lá no MCTI, montou o Semadem, que salva tantas vidas, hoje o Centro de Monitoramento contra Desastres Naturais, e agora é presidente da CAPES, Paulo Rubens Santiago, presidente da Fundade, Nilton Lima, com quem fui da primeira diretoria da Andes em 1980, então está aí o Nilton, hoje o presidente da EBSER, Gilberto Garcia, presidente do Conselho Nacional de Educação, Jesualdo Farias, que na época era o presidente da Andifes, hoje secretário da SESU, Marcelo Férez, secretário de Educação Profissional e Tecnológica, ex-reitor, Manuel Palácio, secretário de Educação Básica, Marta Abramo, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério, Paulo Gabriel Nassif, secretário de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Não é fácil administrar esse conjunto e dimensões da educação brasileira, principalmente manter uma escola laica sem discriminação de qualquer natureza, tolerante e que tenha uma cultura de paz. Saudar, Binho Marques, nosso secretário de Articulação do Sistema de Ensino, que implantou, aí já aprovou o PNE municipal em mais de 5.100 municípios e já 23 estados da federação já têm seu PNE, sua programação de adequação ao PNE aprovada. Jorge Guimarães, na nossa época presidente da Capes, hoje presidente da Embrapi, Maria Lúcia Néder, agradecer a presença, uma grande reitora combativa, hoje presidenta da Andifes, Belchior de Oliveira Rocha, presidente do CONIF, Eduardo Danchan, voltamos aqui, já estava no Concede quando eu saí, continua, grande secretário de Educação do Estado de Santa Catarina, Adriana Vesca, hoje diretora de organização da OEI, junto com o nosso Paulo Spélia, o Garrestal, representante da Unicef, Luiz Antônio Padilha, subchefe da Secretaria de Acompanhamento e Monitoramento da Casa Civil, Diogo Oliveira, chefe da Assessoria Especial da Casa Civil, Luiz Antônio Elias, diretor do BNDES, José Gordo, diretor da Embrapi, Karina Vitral, presidente da UNE, obrigado, tivemos uma plenária ontem aqui, nem tomei posse, já tive plenária, saudar também, são muitos reitores aqui, mas vou saudar, em nome da Maria Lúcia, da Soraia, da Unifesp em São Paulo e do Ivan da UNB, todos os reitores e dos institutos federais e das universidades. Saudar a Bárbara Mello, presidente da UBS, e agora eu prometo que eu termino aqui. Eu queria saudar o Marco Antônio, secretário executivo da Casa Civil, Jorge Messias, que é secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, a ministra Carla Caneira, que é responsável pela relação internacional da Casa Civil, o Luiz Rebelo, que está comigo há 25 anos, que era meu chefe de gabinete, a Ana Carolina, a Cacá, que também já está há tanto tempo quanto, o Gabriel Aydar, economista, servidor do BNDES, o Marcos Aguiar, também do BNDES, economista da USP, o Fernando Sacon, também economista da USP, a Carmen, a minha secretária, a Janilson, também que era daqui e foi para lá, agora volta para cá, o Ricardo Atanabe, o Naldo, enfim, são servidores da Casa Civil que virão para o MEC, é uma equipe pequena que eu trago, porque a equipe que aqui está é altamente qualificada e será fundamentalmente mantida para que a gente tenha continuidade nas políticas e mude pouco. E pelo setor privado, que eu estou vendo vários dirigentes também, queria saudar o João Carlos de Gênero, acho que é o mais antigo da sala, do Colégio Objetivo e da Unip, em nome dele, saudar todos os demais dirigentes de instituições particulares que também compõem o nosso sistema educacional. é um grande orgulho, muito orgulho que retorno, retorno agora ao Ministério da Educação depois de 578 dias, vocês viram que eu contei quantos dias eu fiquei longe, tratando das urgências impostas pela coordenação de governo na Casa Civil da Presidente da República. Retorno, porém, para cuidar da grande urgência nacional para assumir o que a Presidenta Dilma Rousseff em seu discurso de posse definiu como a prioridade das prioridades. o mais importante desafio estratégico da nossa sociedade, aquele que garantirá a sustentabilidade dos imentos avanços sociais e a cada jovem brasileiro o seu passaporte para o futuro e que, por esse motivo, foi eleito por ela como marca deste mandato Brasil Pátria Educadora. Nosso país passeu por grandes avanços nas últimas décadas. Nossa sociedade civil reestabeleceu a democracia, conquistamos a estabilidade de preços, iniciamos um longo processo de redução das desigualdades e da inclusão social que permitiu tirar o nosso país do mapa da fome e atingimos antecipadamente as metas do milênio de redução da pobreza e da pobreza extrema. A opção por esse modelo inclusivo de crescimento não apenas garantiu a redução das desigualdades como permitiu que o país gerasse 11,2 milhões de empregos desde o início da crise financeira de 2008. Pela primeira vez em nossa história, o trabalhador foi sócio do processo de crescimento econômico através da política de valorização do salário mínimo, dos programas de transferência de renda, especial Bolsa Família e de inúmeras políticas de inclusão social. A combinação do aumento de emprego e da renda permitiu que a classe A, B e C passassem de 79 milhões de brasileiros em 2003 para 147 milhões em 2014, trazendo muito dinamismo ao nosso mercado interno. Contudo, esse imenso processo de transformação que estamos vivendo não será sustentável e definitivo sem a garantia do acesso universal a uma educação de qualidade, pois é a educação o instrumento mais efetivo para a redução das desigualdades. É ela que empodera o cidadão para o exercício dos seus direitos, que amplia as oportunidades de acesso ao emprego e à renda, que favorece os processos de inovação tecnológica, que amplia os ganhos de produtividade e competitividade e que é o principal instrumento para a construção de tolerância e paz valores fundamentais da democracia. Saliento que, com o fim do superciclo das commodities e outras mudanças que ocorrem na geoeconomia mundial, o Brasil terá de acelerar a transição para a sociedade do conhecimento e para a economia inovadora com uma indústria internacionalmente competitiva. As vicissitudes criadas pela crise e pelo inevitável ajuste fiscal não devem nos desencorajar. Ao contrário, eu acho que hoje o som tem um problema comigo e aqui devem nos inspirar e fazer para fazer mais e melhor. as crises são momentos muito importantes e não podem ser desperdiçadas. Teremos que fazer mais com menos. estamos convocados a ter mais gestão, mais criatividade, mais eficiência. A começar pelo som, viu? O fundamental já temos, a determinação em fazer o norte estratégico com o norte estratégico claramente definido. A bússola da minha gestão será o Plano Nacional de Educação 2014-2024, que tive o privilégio de contribuir na elaboração e aprovação como ministro da Educação por meio de um intenso diálogo com os governadores, prefeitos, secretários de educação, movimentos sociais, profissionais da educação e parlamentares da Câmara e do Senado Federal. O PNE, é bom lembrar, foi aprovado por unanimidade e sancionado pela presidenta Dilma sem um único veto. Estabelece um conjunto de 20 metas audaciosas cuja implantação exigirá engenho e arte dos gestores públicos e um amplo debate sobre o financiamento da educação brasileira. Vejamos, por exemplo, a meta 20, em que se define que o investimento público em educação deve atingir 10% do PIB até 2024. É preciso, eu sempre disse, o PIB formalmente está, mas efetivamente não está no orçamento, só está no orçamento o que o Congresso estabelecer como receita, como despesa, como decisão legislativa. Portanto, não basta ter uma lei que diz que é percentual do PIB. Cada ano vai depender de uma decisão final do Congresso, das Assembleias, das Câmaras Municipais. É preciso que os orçamentos aprovados nas três esferas, municipal, estadual e federal, incorporem esse desafio. Mesmo com os recursos do Fundo Social do Pressal e dos Reuters do Petróleo, que lutei para aprovar e foi aprovado quando era ministro da Educação, não será possível atingir essa meta. Isso vai exigir muito planejamento e interlocução entre os gestores públicos e todos aqueles que militam na área educacional. Para superar desafios dessa envergadura, é fundamental coordenar ações em educação da creche e a pós-graduação, perseguindo todo o itinerário formativo. O PNE estabelece até o final do próximo ano que todas as crianças de quatro a cinco anos devem estar matriculadas na pré-escola. Todos lembram que a nossa exigência era a partir dos sete anos. Nós antecipamos para seis anos, aumentamos a jornada escolar e agora, a partir do ano que vem, as crianças de quatro cinco anos terão que estar na escola pública é lei e o Ministério Público vai cobrar dos gestores municipais. É na educação infantil que a criança recebe os estímulos necessários para que desenvolva as habilidades cognitivas e não cognitivas, tão necessário a seu processo de alfabetização, em especial os filhos e filhas de pais de baixa escolaridade. Hoje, temos 87,8% dessas crianças matriculadas e precisaremos somar esforços com a Secretaria de Educação dos Estados e Municípios para garantir o acesso de cerca de 700 mil crianças que atualmente estão fora da pré-escola. Nós temos que até o ano que vem colocar em torno de 700 mil crianças na pré-escola porque elas não estão e terão que estar. O Concede e o Undime são parceiros estratégicos nessa empreitada. Nos últimos anos, entregamos mais de 2.860 creches e outras 2.250 estão em obras. Mas isso não é suficiente para responder à urgência dessa demanda. Por isso, o FNDE está elaborando novas diretrizes para a contratação de módulos educacionais básicos, mais rápido, mais barato, para que dê conta do atendimento dessa demanda. Que possam receber essas crianças o mais rapidamente possível. Estou designando uma equipe conjunta da Secretaria da Secretaria de Educação Básica e do FNDE, que fará um mutirão permanente a partir de amanhã para que as parcerias com as prefeituras sejam efetivadas e nós consigamos colocar 700 mil crianças na pré-escola. então nós vamos desde agora fazer um mutirão no MEC para tratar dessa agenda. Em 2012, tive a honra de lançar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa com foco na capacitação de professores e professoras alfabetizadoras. Porém, foram concedidas mais de 318 mil bolsas de capacitação para professores alfabetizadores e foram mobilizados 15,9 mil professores e professoras orientadoras. Para avaliarmos a progressão de nossa criança, criei naquela época a ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização Sensitária. Ao final do primeiro ciclo de avaliação, constatamos todas as crianças que estão até 8 anos na escola, constatamos que o ritmo do avanço ainda é muito insuficiente. Na língua portuguesa, leitura, redação e primeiras contas e matemática, primeiras noções de aritmética. O pacto pela alfabetização da idade certa terá que ser revisto. A parceria com as universidades vai ter que ser requalificada. Com algumas, fomos muito bem, com outras, não andamos nada bem. Isso vai ter que ser passado a limpo e redefinido essa relação. As secretarias estaduais, algumas se engajaram nessa tarefa e nós avançamos muito. Outras, não, e nós avançamos pouco. Então, as secretarias municipais estaduais e aí peço de novo o empenho do Conselho de Dondime para que a gente coloque esse pacto para avançar com grande engajamento porque nada na educação vai acontecer se a criança não aprender a ler e escrever na idade certa e não souber as primeiras contas. Então, esse pacto é fundamental e terá que ser revisitado, reorganizado e reestruturado. ao mesmo tempo, outro reconhecido programa complementar na formação de professores, o PIBID, Programa Insticional de Bolsa de Iniciação à Docência, que atende hoje 86 mil bolsistas, nós damos uma bolsa para ele fazer um estágio na escola pública para sua formação, retém apenas 18% dos seus egressos como professores da educação básica pública. Nós vamos rever o PIBID. Vencido o desafio da cobertura nacional, precisamos tornar mais efetivos nossos programas de qualificação de professores, que precisam estar mais articulados com as necessidades de nossos alunos e com outros esforços conduzidos pelo Ministério da Educação. Por exemplo, o Mais Educação. Foi uma grande meta que nós lançamos de uma escola, não uma escola em tempo integral, mas um regime de tempo integral com três horas a mais no contaturno, que beneficia hoje 60 mil escolas. Também não está tendo resultado previsto. O Mais Educação precisa estar focado no esforço de aprendizagem nas áreas básicas do conhecimento. É muito bom ter aula de capoeira, música, dança, esporte, mas me desculpe, enquanto o IDEB na Avançária e Educação e Matemática na Avançária, o Mais Educação vai ser matemática, português, para que a gente não deixe crianças repetindo e ficando para trás no sistema educacional e que o sistema possa avançar em direção à qualidade. Portanto, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, o PIBID e o Mais Educação vão ser reestruturados e serão reimplantados em 2016 de forma totalmente integrada e coordenada. Nós vamos colocar o PIBID, o Pacto e o Mais Educação trabalhando junto com o mesmo objetivo. Por exemplo, 70% das crianças que têm deficiência de leitura estão em 28 mil escolas. Essas 28 mil escolas serão a nossa primeira prioridade para o PIBID, para o Pacto e para o Mais Educação. O MEC tem que colocar com prioridade absoluta nos anos iniciais, as crianças aprenderem a ler e escrever na Idade Certa. Portanto, esses três programas vão trabalhar no reforço da língua portuguesa e da matemática nas escolas públicas brasileiras. De forma a complementar, a Universidade Aberta do Brasil também precisa ser reestruturada e orientadas por critérios de qualidade com foco na formação de professores, especialmente nas áreas de língua portuguesa, matemática, física, química e biologia. As ciências exatas são nossa grande deficiência. Não faz sentido, por exemplo, a UAB disponibilizar hoje 290 cursos de pedagogia. temos que ter poucos cursos na mesma área do conhecimento e só os melhores cursos. Nós temos que ter foco na qualidade também na UAB. A UAB deve evoluir como todo sistema de educação em direção à qualidade da oferta dos seus cursos. O esforço de extraordinária relevante iniciada pelo professor Renato Janine com a construção de uma base nacional com um curricular também será fundamental para reorientar os cursos de pedagogia, a formação dos professores, além de favorecer as avaliações e respeitar a diversidade de experiências educacionais e regionais. Para dar conta desse desafio, já estão mobilizados mais de 160 pesquisadores e educadores. A base nacional comum curricular deve manter o seu calendário ritmo com o total apoio do ministro. Nada vai ser mudado nesse programa. Um programa como esse não é política de ministro, é política de Estado. portanto, o ritmo, as reuniões, as comissões, os especialistas vão continuar trabalhando para a gente entregar no prazo previsto uma nova base nacional curricular. O ensino médio continua sendo um imenso desafio. O programa Ensino Médio Inovador também pode e deve ser reavaliado com foco no aprendizado. Em nossa primeira gestão, fizemos um grande esforço de avançar nas novas tecnologias de informação e produção de material pedagógico digitais. Por exemplo, distribuir os tablets para todos os professores do nível médio e a ideia é que toda a bibliografia necessária para esses professores estivessem embarcados nos seus tablets. Temos que retomar, reavaliar e avançar nessa estratégia. A nova geração é nativa digital. Nós, professores, somos analógicos. O Estado brasileiro ainda continua, muitas vezes, cartorial. As tecnologias pedagógicas digitais avançam em todo o mundo, permitem aulas mais criativas, participativas, individualizadas e motivadoras. Estou designando uma equipe disciplinar dedicada exclusivamente a avançar nessa estratégia de novos instrumentos digitais pedagógicos. A qualificação dos diretores de escolas públicas é outro desafio que vem sendo conduzido pelo Ministério da Educação, lançado pelo ministro Fidi Gomes, avançou com o ministro Renato Janini. Amanhã mesmo, sexta-feira, temos uma reunião específica sobre essa questão da qualificação dos diretores, trabalhando em parceria com o Concede. Precisamos avançar com urgência na institucionalização de um processo de certificação nacional para os diretores de escola, que assegure as competências e conhecimentos necessários ao pleno exercício das atividades pedagógicas, técnicas e administrativas da gestão escolar. E essa iniciativa também terá todo o apoio da nossa equipe. O compromisso do MEC é com uma escola laica, que respeita as diferenças, a diversidade e desenvolve uma cultura de paz e diálogo. Vamos discutir com os novos diretores, docentes e pais as políticas para enfrentar toda e qualquer forma de discriminação, bullying e intolerância. Teremos ainda um esforço redobrado para implantar as metas e ações do PNE em relação aos estudantes com deficiência. O MEC continuará o esforço para continuarmos o Sistema Nacional da Educação que favoreça a cooperação e complementariedade federativa na educação e viabilize a implantação do PNE, como vem fazendo a SASE. O ensino técnico profissionalizante, temos pela frente a tarefa de fortalecer a parceria com o Sistema S, Senai, Senac, Senar, Senat, e consolidar o Pronatec. Também temos que consolidar o histórico processo de expansão da Rede Federal da Educação Profissional Científica e Tecnológica, que tem sido o grande responsável pelo aumento da oferta de cursos técnicos no nível médio. Mesmo diante das atuais restrições orçamentárias, temos o desafio de perseguir a meta estabelecida no PNE para a educação profissional, no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio de forma integrada à educação profissional. Essa é uma meta muito ousada, muito importante e que nós temos que trabalhar mesmo num quadro de restrição orçamentária. Outro desafio enorme é a consolidação do Enem. Eu até falei para o Renato, falei, Renato, acho que faz cinco anos que eu não tenho férias. Eu combinei com a presidenta Dilma que eu ia tirar férias agora no MEC. Eu propus para o Renato, o Renato, eu tiro duas semanas de férias e volto logo depois do Enem. E você faz o Enem e eu volto depois, porque ele vai passar em colo, meu pai. E o primeiro Enem, a gente nunca esquece, eu me lembro, o que é de manhã cedo se acordar com sete milhões de pessoas indo para a sala de aula, na época eram 600 mil pessoas trabalhando, 1.500 municípios, sigilo da prova e, de repente, um carro capota e uma ponte que cai e você monitorando e o malote abrir na hora, por exemplo, laca eletrônico e ainda vigilante para não ter nenhum furo, nenhuma quadrilha. E o pessoal na internet tentando vazar a prova e a gente tirando dentro da sala de aula. É uma aventura fantástica. Pelo menos vir aqui para assistir, você tem que vir, viu, Renato? Porque eu não vou passar sozinho esse sofrimento. Você vai estar junto aqui para você ver o quanto é bom entregar o Enem completo. Por mais que a gente... São 3.600 pontos de atenção. Eu já marquei oito horas da manhã amanhã, Enem. Passar o dia discutindo o Enem de cabo a rabo para ver se está adequado. Porque ele é... O Enem é o segundo maior exame de avaliação educacional do mundo. E o SISU é o primeiro de acesso à universidade. Porque a China é o primeiro em volume o exame de avaliação, mas o acesso é por província e aqui é nacional. Então, nós temos o segundo exame e o primeiro acesso. só que na China o estudante só pode fazer uma vez na vida. Vale a pena ver um filme quando a família está se despedindo do jovem que vai fazer o exame? O que aquilo representa? Porque ou ele vai para o ensino superior ou nunca mais terá chance. E o pessoal ainda reclama quem está cobrando uma tarifazinha para poder pagar uma parte dos custos do Enem. Mas é um grande programa de acesso que acabou com as restrições de renda e de região permitindo um tratamento equânime das oportunidades jovens que acessam o ensino superior. O Enem é hoje o meio de acesso ao ProUni, ao FIES, ao SISU e ao SISUTEC. Apesar da crise deste ano, o Enem foi a porta de acesso para mais, este ano, para mais de 906 mil estudantes que estão chegando às universidades com o apoio das nossas políticas públicas. ProUni, FIES, SISU, SISUTEC, são 906 mil jovens que vão estudar especialmente agora com cotas para a escola pública e afrodescendentes, indígenas, que nós constituímos ao longo deste período. O ensino superou, as universidades federais passaram por um intenso processo de expansão. Nos últimos 13 anos, foram construídos 173 novos campos e 18 novas universidades federais. O desafio agora é consolidar essa expansão com foco na qualidade. Nessa fase de consolidação, é importante que as universidades federais, os institutos federais, incorporem experiências exitosas como sistemas de compra compartilhada para o leilão reverso. Lúcia, nós vamos trabalhar muito isso. Na IBCE, quando eu estava aqui, nós fizemos leilão, pregão eletrônico, reverso, uma compra de um bilhão e meio, nós economizamos 500 milhões de reais. 34% de redução de custo porque fizemos escala, transparência, eficiência, agiliza o acesso aos produtos e vai baratear muitas compras, imobiliário, equipamento de informática, laboratórios, material de manutenção, de consumo. Isso traz um ganho para a gente fazer mais com menos, que é a situação que nós estamos enfrentando. Enfim, a busca e outras experiências de gestão, por exemplo, eu conheço uma universidade que passou a comprar energia de alta tensão e fez uma subestação, reduziu em 60% o custo da energia. Então, nós vamos ter criatividade, compartilhar essas experiências de boas práticas de gestão, vamos premiar as melhores práticas e difundir isso entre as nossas universidades e institutos tecnológicos federais para melhorar a nossa gestão e eficiência. Como eu disse, a crise é um momento importante demais para a gente desperdiçar. Com boa gestão, nós podemos fazer mais com menos e é o que nós vamos fazer. Quero também dedicar, quero destacar também que ao longo da minha primeira gestão no MEC, ampliamos o PNAIS, o Programa de Bolsa de Estudo para Estudantes Carentes, em 52,7%. Muita gente reage à ideia de ampliação das bolsas de assistência. O problema é que mudou o perfil da universidade. A Karina, nós fizemos uma plenária com a CUT com a Uni ontem e os dirigentes estudantistas também hoje são negros, pobres, de outra origem social e a permanência está associada. Muitos mudaram de estado para estudar e morar em outro lugar. Se não tiver a bolsa de assistência, nós não conseguimos manter esse acesso e a permanência. Então, nós aumentamos 52,7% no passado e vamos continuar perseguindo, melhorar as condições da assistência. Na minha gestão, nós contratamos 13.933 novos docentes através do Banco de Docentes, 11.833 servidores técnicos administrativos, nos dois anos que eu estive aqui. Nos institutos federais, contratamos 19.569 professores do Magistério Superior e 24.306 na carreira de ensino básico e tecnológico e 27.714 servidores técnicos administrativos. vou até falar baixo para a Fazenda não ouvir nenhum planejamento. Durante a nossa gestão, tivemos o aprimoramento da carreira docente e o maior aumento salarial dos docentes universitários entre todas as carreiras dos servidores públicos. E os servidores técnicos administrativos tiveram o segundo melhor reajuste de toda a esplanada aqui da República. Nosso compromisso de vida sempre foi fortalecer a educação pública e qualidade. Mas eu achei que o Renato abriu um belo debate sobre o direito de greve, que é um direito sagrado, mas a responsabilidade da greve. Nós vamos ter que debater esse assunto. Não é possível a pessoa ter estabilidade e fazer uma greve e receber integralmente o salário. O Estado, a sociedade paga o imposto e o serviço não é prestado. Nós vamos ter que discutir isso, tem que ter uma corresponsabilidade. Nós não podemos ter greve de três, quatro meses, como nós temos tido em muitas redes, porque aquilo que as crianças, os jovens, não aprenderam, nunca mais aprenderão. Você pode repor, mas aquilo ficou perdido. Em alguns casos, é 10% do período que ele vai fazer no curso de graduação. Então, tem que lutar, tem que reivindicar. Quem sou eu para falar em direito de greve? Eu fui sete anos presidente da Associação de Professores, fundei a Andes, foi vice-presidente, mas nós precisamos ter uma discussão transparente no Brasil, porque no setor privado pode fazer greve, mas desconta o dia parado. Então, nós precisamos fazer uma discussão sobre isso para construir um caminho de responsabilidade com a educação. Respeitar integralmente o direito de greve, mas nós vamos ter que enfrentar o debate, porque não dá para assistir uma criança ficar três, quatro meses sem aula e a gente sabe que não vai resolver aquele problema simplesmente com a mobilização. Falta mais diálogo, mais negociação, menos intransigência e responsabilidade com o aluno. O setor privado, que hoje é responsável por mais de dois terços das matrículas de ensino superior, também deve ser alvo da melhoria contínua em sua regulação e avaliação, de forma a assegurar mais qualidade aos cursos ofertados. Ainda ontem, assumi um compromisso com a UNE para constituir um grupo de trabalho com a finalidade de rediscutir a regulação do ensino à distância em cursos presenciais. Até uma portaria que até 20% do curso pode ser feito à distância nos cursos presenciais. As novas tecnologias devem ser incorporadas à educação com o intuito de enriquecer e dar mais qualidade ao processo educacional, mas não pode ser admitido como forma disfarçada de redução de custos sem compromisso com a formação dos estudantes. Nós precisamos discutir isso com transparência com as instituições particulares. A oferta de curso de graduação não pode ser orientada apenas por critérios comerciais. Devemos ainda aprimorar e aprofundar experiências como a do Mais Médico, que permitiu a criação de cerca de 5 mil novas vagas de graduação em medicina e cerca de 4 mil vagas em residência médica, privilegiando a atenção básica e a capacitação do campo de prática na saúde. Também devemos repetir experiências como a suspensão da oferta de novas vagas em curso de direito. Eu cheguei aqui e suspendi a abertura de novas vagas em direito. O Brasil é o país que tem maior número de vagas em direito do planeta. E o que acontece? Nós oferecemos as vagas e os estudantes depois não se formam advogados que não passe no exame da ordem. Então, nós precisamos de um acordo com a OAB para chegar no entendimento do curso e da avaliação. E essa reestruturação é muito importante para que não haja um desequilíbrio como esse. E, de outro lado, nós precisamos avançar na engenharia, que avançou muito nesse período, e pensarmos formas de estímulos às ciências exatas, que é onde está a nossa grande deficiência física, química, matemática e biologia. Nós precisamos pensar a forma de estimular essas atividades para que não haja uma distorção no nosso processo de formação de profissionais. A assistência estudantil que eu mencionei, este ano de 2015, mesmo num quadro de restrição orçamentária, teve um orçamento de 895 milhões de reais. Em 2016, vai ter mais de um bilhão de reais. Portanto, é um esforço muito grande que o país está fazendo para manter essas universidades, para colocar esses estudantes e para manter a bolsa de assistência. este investimento é fundamental para o sucesso da política de cotas, para os estudantes de escola pública, afrodescendentes, indígenas de baixa renda. Outra iniciativa que implantamos na nossa gestão há dois anos atrás. Apesar do ajuste fiscal, o Programa Ciências Sem Fronteiras mantém hoje 32 mil estudantes brasileiros nas melhores universidades do mundo. Nossas universidades precisam avançar no esforço de internacionalização. O ranking internacional de competência das universidades, uma das dimensões é a internacionalização. Nós temos que avançar. Ciências Sem Fronteiras é um dos instrumentos desse esforço para nós internacionalizarmos as nossas instituições. Para dar continuidade ao programa, será necessário aprimorá-lo, buscar novas fontes de financiamento, especialmente parcerias com o setor privado, renovando as parcerias exitosas e buscando novos parceiros. É fundamental que o setor privado, que com raras exceções, pouco contribuiu na primeira etapa do Ciências Sem Fronteiras, porque eles não cumpriram o que havia sido acordado, engaje-se no mais, em mais esforço de formação dos novos pesquisadores, cientistas e profissionais das áreas tecnológicas. Na pós-graduação, é necessário dar resposta a um anseio antigo da comunidade acadêmica. Viu, Carlos Nobre? A reestruturação das avaliações dos programas de pós-graduação. Hoje, nós conversamos sobre isso. Hoje, contamos com mais de 4 mil programas de pós-graduação. Os programas são avaliados a cada quatro anos. São mais de 500 mil publicações em periódicos científicos especializados e livros. Portanto, uma avaliação desta dimensão e tão complexa não pode ser orientada exclusivamente por parâmetros quantitativos acerca da produção docente e discente. é preciso aliar a esses parâmetros critérios adicionais de avaliação qualitativa. A CAPES deverá constituir uma comissão de alto nível para apresentar uma proposta debatida com a comunidade acadêmica e científica até o início do próximo ano letivo, em março. Então, até março, nós vamos ter um novo critério de avaliação dos programas de pós-graduação. Debatido, transparente, mas tem boas práticas internacionais que nós podemos introduzir no Brasil. E, principalmente, nas humanidades. Porque, quando a gente fala de um periódico indexado, especializado internacional, na física, um elétron é um elétron, um átomo é um átomo, não tem discussão, uma fórmula química, mas, na ciência social, não é assim. Não é assim. E nós precisamos discutir como é que nós vamos introduzir critérios de avaliação de qualidade sem perder o nosso reconhecimento internacional, o impacto das nossas publicações, mas, nas humanidades, também tem uma especificidade. O Brasil é reconhecido internacionalmente pelo avanço na cobertura do seu sistema educacional. Em 1991, 70% dos adultos, pessoas com 18 anos ou mais, não tinham o ensino fundamental completo. Em 2010, esse percentual já tinha caído para 45%. Essa queda deve-se ao avanço da cobertura da nossa rede educacional. Contudo, é necessário aprimorar os esforços para combater o analfabetismo e elevar a escolarização de jovens e adultos. É inaceitável que a taxa de sucesso do EJA, Educação de Jovens e Adultos, seja de apenas 9%. Só 9% dos estudantes concluem o processo de formação no EJA. E é um programa muito importante pelos resultados que já trouxe e porque poderá trazer no futuro. Então, estamos constituindo aqui também um grupo de trabalho para a revisão do EJA até o início do próximo ano letivo, junto com o Concede e com a Undime, porque vocês têm a rede na ponta. Somos um dos poucos países do mundo com um sistema completo de avaliação de qualidade do ensino. E a meta 7 é a grande meta do PNE, que é avançarmos em direção à qualidade. O nosso sistema de avaliação percorre todo o itinerário formativo. Cumprir as metas estabelecidas e garantir a qualidade da educação será o nosso maior compromisso e é indispensável para que o Brasil avance em direção à sociedade do conhecimento. Para concluir, ainda ontem estava ministro chefe da Casa Civil, hoje estou ministro da Educação, mas, na realidade, sou, antes de tudo, professor economista. Sou professor universitário desde meados dos anos 70. Foi nesta condição que me lancei à vida pública e foi a ela que retornei no dia seguinte quando perdi a eleição como candidato a vice-presidente da República na chapa com Lula em 1994. Sou filho de uma professora e de um pai que é militar, mas sempre atuou nas instituições de ensino do Exército. Minha esposa Regina, que está aqui hoje, amor da minha vida, foi... Depois do que ela aguentou esses 32 anos e esse período da Casa Civil, o MEC em casa é festa, todo mundo comemora, saúde, é uma alegria só em todos os cantos da família. Então, sou... Minha esposa Regina foi professora de ensino básico por mais de 20 anos e continua participando como voluntária de escolas da periferia em São Paulo e aqui no Distrito Federal. Passei minha vida inteira comendo pó de giz. Minha única ambição é contribuir para a transformação da educação brasileira sob a liderança da presidenta Dilma. É na condição de professor comprometido com o desafio de construir uma pátria educadora que quero saudar os servidores do MEC, com quem tive um grande prazer de conviver todos esses anos, do INEP, do FNDE, da CAPES, da Ibser e da Fundação Joaquim Nabuco. Saúdo também tenham mais de 2 milhões de professores que, inclusive, nesse momento, estão nas salas de aula espalhadas por todo o Brasil formando nossos estudantes. Os professores desse país precisam de um esforço conjunto de todos os entes federados para terem valorização da carreira com melhor remuneração e mais respeito. Este reconhecimento também precisa ser extensivo a todos os trabalhadores da educação. O escritor e filósofo britânico, Chesterton, dizia que a educação nada mais é que a alma de uma geração que passa para a outra. De certa forma, esta é a tarefa dos professores e dos trabalhadores da educação, manter viva e aprimorar a alma de um país, transmitir os valores e o conhecimento que formam a nação. Não há, acreditem, missão mais importante que essa, que cabe aos professores e aos trabalhadores da educação, gerir nossa alma coletiva. Também saúdo os 50 milhões de jovens da educação básica e mais de 7 milhões de estudantes universitários. É para vocês que dedicarei incansavelmente todo o meu esforço à frente do MEC. Como foi o lema da nossa primeira gestão, antes de cada decisão, pense no estudante. Muito obrigado. Você assistiu a transmissão do cargo de ministro da educação. Renato Janine Ribeiro deu lugar a Aloysio Mercadante, que antes estava no comando da Casa Civil. Continue com a gente aqui na IBR, a TV do Governo Federal. MEC. 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 A CIDADE NO BRASIL